Vem pro Amazém de Minas, por quê? Tem credibilidade, a pronta entrega, rapidez. Olha só, gente, móveis rústicos e a gente tá na Lapa onde tudo começou. Há mais de 20 anos. Por isso, gente, o estoque tá lotado, então não perca tempo. Pensou em móveis rústicos? Como mesa de azulejo, toda essa linha pra varanda gourmet fica linda. Eu tenho tudo pronta entrega. Você quer a linha toda, eu tenho aqui. Agora, essa mesa a partir de 12 vezes de 99 reais, tá bom pra você? Gente, eu não acreditei. Olha o preço, 12 de 99 pra uma mesa linda como essa. Agora, quer esse modelo? Tem também. Mesa tubular, fabricação própria, qualidade, armazém de Minas, o tampo todo em peroba, 12 vezes. A partir de 12 vezes de 99 reais. Agora, você quer a cadeira também? Eu te faço de 599 por 399 reais. E é moderna, vai ficar lindona na sua casa. O fofão veio pra cá também. A partir de 12 vezes de 199 reais aqui na Lapa. Gente, é muito confortável esse sofá. Agora, vamos falar aqui dos tamboretes? Tamborete, fabricação própria, com azulejo, madeira maciça de 490 por 295 reais. O preço é imbatível, gente. A pronta entrega, o estoque tá lotado. Agora, quer um sofá numa linha mais reta? Olha esse. Sofá Lourenço, 2,20 metros, estilo living, base em madeira, 12 vezes de 199 reais ou à vista por 1.990. Gente, o preço é imbatível, nem perca tempo por aí. Aqui é direto da fábrica, faz sob medida também. O atendimento é top, o pós é melhor ainda, então nem perca tempo. Vamos passar os endereços. A gente tá na Lapa. Coriolano, 736. Tem no Parque São Domingos também. Inácio Luiz da Costa, número 516, aberta de domingo a domingo. Viu? Não tem desculpa, viu, gente? E tem no Tatuapé. Francisco Marengo, 237, no Tatuapé, do ladinho do metrocarrão, aberta de domingo a domingo também. Gente, com certeza, pra trocar os seus móveis com qualidade, preço baixo, mais de 20 anos no mercado. É aqui, gente. Qualidade Armazém de Minas. Não perca tempo, entra nas redes sociais, manda um WhatsApp, vai ser muito bem atendido. É Armazém de Minas. Eu amo.